Oi pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos começar um pouquinho sobre stickers. Hoje eu vou mostrar um método que faz para criar figurinhas personalizadas com a sua foto que você tem aí no seu celular. Ou com uma foto que você pode tirar na hora. Na verdade não é só um sticker que você vai criar, mas sim muitos stickers que podem ser criados um conjunto enorme para você distribuir para a sua namorada, para o seu namorado, para o seu amigo, para a sua amiga, seja lá para quem for. Como é que faz para criar os próprios stickers? É simples. Se você está na conversa aqui, toque na conversa aqui embaixo para escrever alguma coisa. Vá lá naquele emojizinho lá embaixo. Vá na opção dos stickers, que é o quarto aqui, da esquerda para a direita, embaixo. E aqui vem no mais. E olha só, vai aparecer aqui fazer download do Bitmoji. Ou instalar adesivos no seu celular, que é os stickers. Então você vai aqui no download do Bitmoji e instala e cria a conta para poder começar a brincar com esses stickers. Bom pessoal, aqui no Bitmoji basta você criar uma conta e se cadastrar no Bitmoji. Você pode fazer um login com o Snapchat ou criar uma conta com o seu próprio e-mail. Bom pessoal, com a conta criada no Bitmoji, logado, você vem aqui e escolhe homem ou mulher, seu avatar. E agora você tira a selfie para ele copiar seu rosto. Aqui estou eu, vou tirar minha selfie e vamos ver como é que fica. Bom pessoal, aqui a selfie que ele criou, olha só, bem parecida comigo. Eu posso escolher o tom da pele, posso escolher o cabelo, se você gosta desse cabelo ou quiser escolher outro. O estilo do cabelo, que o meu é de lado, eu vou colocar de lado assim, cada vez mais parecido comigo. Olha só como está ficando parecido. Tem um tratamentozinho do cabelo, se você quiser dar um tratamento. Pelos no rosto, se quiser botar alguma coisa aí, barba. Figurinha criada, você vem aqui no verdinho e confirma sua figura. Aqui você pode escolher o estilo de roupa. São muitos estilos que você pode escolher aqui, casual, esportivo. Aqui ele vai criar muitas figurinhas, porque eu vou mostrar a vocês já já. E vem confirmar novamente. E olha que legal que aconteceu, apareceu todas as minhas figurinhas em diversas situações que você pode botar no seu WhatsApp. Feliz, triste, amoroso, muitas situações que pode compartilhar com a minha figurinha criada. Muito legal e muito parecida com a foto que a pessoa tira. E sempre eu vou dar aquele retoquezinho, como eu dei no cabelo. Tem também os favoritos, mais populares. É muito bom, muito legal, porque quando você está conversando com alguém, você manda a sua própria figurinha para a pessoa. E ela vai me reconhecer naquele mini figurinha, naquele mini emoji. E olha, eu tenho uma novidade para vocês no WhatsApp. Vamos ver como é que ficou. Voltando aqui para o meu WhatsApp, na minha conversa. Eu vou lá no emojizinho de novo. E olha que apareceu um ícone a mais aqui, dos meus mini figurinhas que eu criei. E aqui eu posso ir direto nele e compartilhar uma figurinha para a pessoa que eu estou conversando. A minha própria figurinha personalizada. Eu vou colocar aqui uma boa noite, para vocês darem uma olhada. E aqui, posso compartilhar e enviar para a pessoa que eu estou conversando. A figurinha criada, agora eu posso a qualquer momento apertar lá na conversa e mandar os meus emojis para as pessoas que eu estou conversando. Então pessoal, se vocês gostaram do vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal para receber mais dicas. E olha, esse link desse pit emoji aí, vai na descrição do vídeo. E a gente se encontra sempre no próximo vídeo com mais uma dica legal para você. E a gente se encontra sempre no próximo vídeo com mais uma dica legal para você. E aí Tchau.